Nostalgia Nostalgia É a sensação de saudade de um tempo vívido Muitas vezes idealizado e irreal É um sentimento que surge a partir da sensação De não poder mais reviver certos momentos E ela geralmente aumenta a entrar em contato com sua causa E não diminui como um sentimento da saudade Nostalgia também inclui um interesse geral em épocas passadas E suas personalidades e eventos Especialmente os bons velhos tempos De algumas gerações E muitas vezes é provocada por uma imagem súbita Ou lembrança de alguma coisa desde a infância Então nos próximos dias eu estarei postando vídeos de nostalgia Acontecimentos da semana de uma maneira resumida e simplificada E entre outras coisas Não se esqueça de clicar em gostei Se inscrever no meu canal Favoritar o vídeo E até mais 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 A CIDADE NO BRASIL